Você vai comprar peça a partir de R$ 9,99. Amores, eu sou a Cássia do canal Turne o Brás. Vou trazer pra vocês uma loja maravilhosa que é a Hoje Confecções. Que fica aqui na Rua Casimeiro de Abreu, número 35 no Brás. Tô aqui com a Lari, tudo bem, Lari? Tudo bem. Seja bem-vinda novamente. Obrigada. O povo tava doido atrás de você, mulher. Graças a Deus. E a gente voltou aqui com muita novidade pra vocês. Vamos começar com blusinha? Blusinhas estilo t-shirts. Dá uma olhadinha a cada modelo lindo que a gente tem disponíveis aqui. O Lari, esses modelinhos é de quanto? Ela tá de R$ 15,00. R$ 15,00. A gente tem lisa e tem os modelinhos que são estampados também, né, Lari? Isso. Olha isso, gente. Apenas R$ 15,00. Lembrando que esse modelinho é tamanho único, tá? Este outro modelinho, Lari? Tá de R$ 15,00 também. R$ 15,00 também. Tamanho único também. Olha isso, gente. De R$ 15,00, tamanho único também, tá? É todo estampadinho. Todo estampadinho. Que coisa mais fofa. R$ 15,00. E esse modelo, amor? Esse modelo tem do M ao GG. Do M ao GG. Ah, vou pegar uma GG pra vocês verem. Bem compridinha, né? Sim. R$ 15,00 também, tá? Lembrando que essa loja aqui, pra envio por correio, não tem o mínimo, né, Lari? Não tem. A pessoa paga o correio, não tem o mínimo, tá? Agora, já, por transportador e ônibus, a partir de R$ 300,00 de mercadoria, que você pode estar mesclando, tá? Pega um pouquinho de cada, juntou R$ 300,00, já envia pra qualquer lugar do Brasil. Olha aqui mais. Esses modelos aqui são os slings, né? São os tamanhos menores, né, Lari? É, esse daí é o tamanho G. Olha isso, gente. Já tem muita cor, muita cor diferenciada, tá? Agora, o modelo que eu sei que vocês, esse aqui, ó, que eu sei que elas amam. Mostra isso aqui, Lari. Malha fria, né? É a malha fria, gente. E esse vai ter no tamanho plus e no tamanho normal. Olha, tem tanto no slim, tá? Que vai do P ao GG? Ao G. Ao G. Quanto? R$ 15,00. E tem no plus size também, que vai do G1 ao G3. Ao G3. Olha isso, gente, cada estampa linda que a gente tem. É aquela malha fria gostosinha, ó. Até o tamanho G3, R$ 15,00. R$ 15,00. Vem cá, dona, olhadinha, na quantidade de estampas que a gente tem disponível, dessa blusinha, até o tamanho G3. Eu sei que é isso que vocês estavam procurando, é isso que vocês queriam. Olha isso, gente. Que bacana. Apenas R$ 15,00. Olha, mais dela aqui. Mais modelinhos disponíveis. Mais estampas disponíveis. Nossa, essa de poá tá um show, né? Sim. Tá muito bonita, gente. Mais modelos aqui, ó. Essa aqui já é uma G1. É o mesmo modelinho, né, Lari? É o mesmo modelinho. É o mesmo modelinho, ó. Tamanho um pouquinho menor, tá? Que é o tamanho G1. R$ 15,00 também. R$ 15,00. Aí tem ela na regatinha também. Tem regatinha, Lari? Aqui embaixo. Vou pegar já pro pessoal dar olhadinha. Deixa eu mostrar aqui já. Ela na regatinha. Olha isso, gente. Quanto, Lari? R$ 15,00. Do P ao G? Do G1 ao G3. Do G1 ao G3, esse modelo? É a regatinha só do G1 ao G3. Olha, é melhor ainda, né, gente? Melhor ainda, tá? R$ 15,00 apenas. Agora, viscolaicla, Lari. Olha, essa eu vou ter dois modelinhos. Vou ter a de golinha V. Pode pegar pra mim, amor? E vou ter a de golinha redonda. Olha aqui, é uma golinha V, esse modelinho. Que vai do G1 ao G3. Isso. E a golinha redonda, ó. Quanto? R$ 15,00. R$ 15,00 também, gente. Ó, sei que tá procurando muito golinha V, que sei que vocês amam. E tem diversidade de cores, tá? R$ 15,00 qualquer modelo. Foca aqui de ladinho, pessoal. A quantidade de cores, ó. Cada cor linda. Foca aí do lado. Cada cor linda. Gente, então, apenas R$ 15,00 desses modelinhos, tá? Consegue focar aqui embaixo agora, não é, Cê, gatinhas? As de viscolaicra, Lari? R$ 15,00 também, do G1 ao G3. Do G1 ao G3? É. R$ 15,00 apenas, gente. Tá? E tem um monte de cores disponíveis, ó. Mostra ali pro pessoal, ó. Isso que é legal pra academia, pro dia a dia, né? Sim. Excelentes modelinhos, tá? Então, qualquer modelinho desses daqui, ó. Que tá passando na sua telinha, ó. Até aqui. Até ali, né, Lari? Isso. Até ali, ó. R$ 15,00 somente, pessoal. Lembrem-se que a gente tem tamanhos do P até o tamanho G3. O modelinho desse aí, que tá passando na telinha, ó. R$ 10,00, Lari? R$ 10,00. Ó, viscolaicra. São tamanhos únicos? Sim. Tamanho único. E essa regatinha vai ter o tamanho M e o G. M e o G. Essa regatinha aqui? Isso. Aí vai ter aqui, ó. No viscolaicra. M e G, gente. R$ 10,00 apenas. R$ 10,00. É muito baratinho. Eu falo que não paga nem o tecido. Ó, branquinha, final do ano já. R$ 10,00. O que você tem pra mostrar aí, Lari? Vai mostrando, pessoal. Ó, tem essa camisetinha de tecido algodão. Tamanho G e GG. Ó. Tô tendo essa bermudinha também, ó. Ciclista, tamanho M, por R$ 10,00. Coto. Olha que barato, gente. Essa loja aqui é sensacional. Fala que a maior atacadista do Brás é aqui, a Hoje Confecções. Olha aqui. Mais peça de R$ 10,00. Mais peça de R$ 10,00. Olha que sensacional. Barato, não é? Muito. Olha esses modelinhos passando aí na sua telinha, pessoal. Olha. Esses modelinhos, qual que é o valor, Larissa? Apenas R$ 15,00. R$ 15,00. Qualquer modelinho desse? Qualquer modelinho desse. Pessoal, olha cada modelinho lindo, tá? Aquele modelinho que você vai vender com muita facilidade na sua loja. Modelinho pra você, pra uso próprio. Aquele modelinho gostoso do dia a dia. Dá uma olhadinha a quantidade aqui de coisas que a gente tem disponível aqui na loja Hoje Confecções. Olha isso. Cada modelo maravilhoso, tá? Aquele modelo mais lindo que o outro. Já aproveita e sobe aqui em cima. Vamos falar dessas camisolinhas, pro pessoal? Gente, ó. Olha essas camisolas. Fresquinha, né, Lari? Fresquinha. Fresquinha. Tem tamanho, Lari? Do P ao G. Do P ao G. Quanto? R$ 20,00. R$ 20,00 só, gente. Olha que quantidade. Apenas R$ 20,00. Olha isso, a quantidade de cores. Olha isso que coisa mais linda. Olha isso aqui. E esse modelinho? Esse são o Baby Doll. Baby Doll, que é o shortinho com a blusinha, né? O shortinho e a blusinha, é. Regatinha. Olha isso, gente. Shortinho com a blusinha regatinha. Tá, esse é de quanto? R$ 20,00 também. R$ 20,00 também, gente. Olha que barato. Do P ao G também. Consegue mostrar pro pessoal a quantidade de estampa que tem disponível pras meninas terem fazendo pedido? Olha. Olha essa de morango, que fofura, gente. Olha isso, que estampa mais linda. A estampa aqui é bem caprichada, tá? Aquela estampa bem mimosinha. Mais peças de R$ 15,00. Blusinha vest-leg. Olha a quantidade de cores, de estampas. Essa sem tamanho, Lari? São tamanho único. E essa tá por quanto? Apenas R$ 15,00. R$ 15,00 também, pessoal. Olha isso, ó. Olha a quantidade de estampas. Mas você tá procurando uma regatinha? Quanto, Lari? R$ 15,00 também. R$ 15,00 também. Tá procurando regatinha plus size. Ah, essa eu amo. E apenas R$ 15,00? Não é porque a plus tá fazendo mais caro, né? É isso. R$ 15,00 também, gente. Olha isso. R$ 15,00 também, ó. Olha isso. R$ 15,00 somente. Tô aqui na O de Confecções com a Soraya. Tudo bem, Soraya? Tudo bem, Cássia? Seja bem-vinda. Você também na nossa loja, que é hoje barra quarter dólar. Pessoal sabe que é sucesso, né? Claro. Tanto a hoje quanto a quarter dólar. Pois é. E a hoje nós vendemos o quê? No varejo. Só que estamos mudando também pra vender o atacado com o mesmo preço da quarter dólar e com o atacado muito menor que a quarter dólar. Porque na quarter dólar são 12 peças por modelo. Aqui você consegue comprar o seu atacado da maneira que você precisa aí na sua loja. Olha isso, gente. Que super novidade pra vocês. Vamos começar mostrando modelinhos aqui que é sucesso? Bora lá. Pessoal, esse vestidinho é maravilhoso. Dá olhadinha nesse babado que eu sei que vocês amam. Aquela pecinha de viscolaica, de qualidade. É que você preza pela qualidade, né, Soraya? A qualidade é em primeiro lugar. O atendimento, então, gente, aqui é fora de sério, tá? Olha isso, gente. Cada estampa maravilhosa. Soraya, qual que é o tamanho desses vestidos? Esse é um PMG que ele veste um plus, tá? Esse vestido no varejo, ele tá custando 30 reais. Quer saber quanto ele tá no atacado? Conta. Entre em contato com a gente que a gente fala, viu? A partir de seis peças você comprou no atacado com preço de quarter dólar. Olha isso que sensacional, pessoal. Esse modelinho é maravilhoso. Esse modelinho vai vestir até o meu tamanho, que é um 52 nas frases. Veste o G, dá em você, tranquilo. Tranquilamente, tá? O pessoal que vai comprar esse vestido vai amar. Vai sim. Porque é muito, 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 veste muito bem. Olha isso. Olha essa outra estampa dele, gente. Caça, se bobear o M, dá em você. Dá em você, M. Ele é bem, olha. Olha aqui, gente. Eu falo que a Soraya não economiza tecido aqui, tá, gente? Não economiza tecido. Aqui, realmente, são tamanhos verdadeiros, tamanhos reais pra vocês. E nós trabalhamos com a peça popular com mercadoria de shopping, viu? Porque a mercadoria é qualidade na costura, é perfeito. Tudo perfeitamente maravilhoso. E enviamos correio, ônibus, da maneira que o cliente quiser, a gente envia. Pra vocês terem noção, o vestido desse aqui, a Soraya fez no varejo a 30 reais. É isso mesmo? É isso. Você imagina o valor dele no atacado. Você vai chamar aí no contato do chá pra vocês. Ela tá curiosa, viu, gente? Pra saber o valor. Mas desse vestido aqui eu vou contar, só pra vocês terem uma ideia. Esse vestido no varejo, ele é 30. No atacado, eu vou te fazer ele, 22 reais. Mulher! Gostou? Eu amei. Imagina as outras peças, hein? Preço de quarterdola. Vocês sabem que quarterdola são 12 peças dentro da grade. Então, aqui na Hoje, você vai comprar do jeito que você quiser, os tamanhos que você preferir, no atacado, a 22 reais. 22 reais no vestido, vestido até o plus size. É sucesso, Soraya. Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida. Olha aqui, gente, mais modelinhos, tá? Todos os modelos de sucesso aqui na loja, ó. Esse modelo veste do tamanho? Ele veste... Esse aí eu tenho até o G3, ele. Gente, G3. Esse vestido aqui é uma maravilha. É muito gostosinho. Do P ao G3. Olha aqui mais modelos, ó. Consegue mostrando mais, pessoal, aqui? Esse daqui? De liganete, Soraya. De liganete. Tamanho. Tamanho do G1 ao G3, a liganete. G1 ao G3. Você acha por aí só até G1, GG. É. Mas aqui tem. E as estampas, ó, maravilhosas. Olha isso, aquela estampa linda. Esse modelinho o pessoal vai chamar lá pra saber o valor, né, Soraya? Vai chamar lá pra saber o valor. Esse eu não vou contar. Dá uma olhadinha nesses modelos de vestido aqui. Que coisa mais rica. Tamanhos desses, Soraya? Esse é do P ao G. É um vestido midi, tá? Ele é perfeito no corpo. Ele fica lindo. Pelo valor de 30 reais. No varejo. No varejo, gente. Se você já sabe que o preço de atacado é lá embaixo, tá? É lá embaixo. É lá embaixo. O varejo já é bom. Imagina o atacado. Olha isso. São várias cores, tá? Ele é perfeito. Esse vestido, ele tem um caimento perfeito. Lindíssimo, né? Foto na modelo. Siga as redes sociais aqui da loja. Vocês vão ficar impactado com as coisas. Vocês vão ver de cada peça linda com o valor de ser um fabricante, gente. Você consegue sempre o melhor preço, tá? A gente consegue. E precisando, é só chamar a gente que a gente manda o catálogo também pra vocês, tá? Soraya, o que a gente vai falar desse vestido? Eu tô impactada com ele. Esse vestido, ele é perfeito. O tamanho dele, de bolsinho, ele é bem fluido. Olha isso, gente. Tem várias cores. Eu tô segurando um G, tá? Ele tem do P ao G. Ao G. Pra vocês terem noção, eu tô usando um tamanho G. Soraya falou, Cássia, coloca. Eu falei, não vai servir, Soraya. A hora que eu coloquei, eu falei, que vestido gostoso. Que vestido lindo. Não é? Pro calor agora, porque a gente tá num calor terrível, né? Olha a fenda lateral. E também, quem não gosta de usar ele sem manga, pode usar com uma jaquetinha jeans, que também fica lindo. Mas a gente tem vários modelinhos com manga aqui pra quem precisa, tá? Lembrando isso daí. Gente, é sempre o valor, é aquele valor lá embaixo, é sempre o valor de atacado, tá? Mesmo o varejo dela já sabe o valor de atacado. Esse vestido, ele tá custando R$35, tá? Olha isso, gente. Então, ele tá num preço bem bom. Agora, no atacado, o preço é melhor ainda. É isso daí, pessoal. Olha, e corram, porque assim, quando a Cássia prova e fala desse vestido, ele vai embora muito rápido. Tudo que ela fala aqui na loja, vira um show, porque todo mundo quer a peça que ela tá usando. Então, corre. Entra logo em contato. Soraya, o pessoal ama esse tipo de saia. Essa saia Liganete, ela é muito boa, porque ela é fresquinha e não precisa passar, né? Não. Agora, o povo moderno não quer passar mais roupa, né? Não. Então, joga lá, lavou, estendeu, usou de novo. Essa saia, no atacado, ela tá R$20,00, no varejo. No atacado. No varejo, gente, varejo. R$20,00 no varejo. R$20,00 no varejo. Eu vou dar o preço dela no atacado pra vocês. R$15,00. Tamanho. Tamanho P, do P ao G. Do P ao G. O G da Soraya sempre veste a mais, tá, gente? Sempre veste. Sempre veste a mais. Ela não economiza tecido. Aqui é uma loja de atacado, uma loja de atacado e de varejo. Porém, ela é fabricante. Então, por isso que você consegue comprar com o melhor preço do braço. É isso. Você sabe que esse vestido é o queridinho do canal, né? E você não sabe da melhor. Ele aumentou o tamanho. Era até o G3, agora até o G5. Olha isso, gente. Até o tamanho G5, tá? E o modelo é aquele modelo que vocês amam, tá? Parece de boneca. Manguinha, soltinha. Esse detalhe aqui, ó. Não gostou? Você coloca um broxinho que tá usando muito agora. Só fechar. Ou fecha, dá um pontinho, tá? Mas olha o tanto de tecido que eu vesti da Soraya, gente. Olha que coisa mais linda. Esse modelinho também tem lá nas redes sociais dela, né? Ela modelo com ele, né? Que é a Tati, né? A Tati. Eu tenho ele também agora no liso, tá? Então, a gente tem várias cores no liso, ó. Se você não gosta de estampas, a gente tem ele no liso também. Olha isso, gente. Ele no liso. Olha que verde. Esse tom de azul que tá usando muito. Agora é a cor que vai usar, né? Sim. Olha isso aqui. Esse vestido é muito chique, gente. E além disso, a gente tem uns estampadinhos também que vocês são apaixonadas, né? É, o estampado é perfeito também. Olha aqui, cada estampa linda, ó. Já dá um print aí, quem tá assistindo. Eu sei que essa estampa aqui vocês amam. Essa estampa não pode faltar nunca. O pessoal ama essa estampinha, tá? Esse modelo aqui, então, vai até o tamanho G5? Ele vai do G1 ao G5. Do G1 ao G5. Quanto você vai fazer pro pessoal no varejo? Quem quer vir comprar no varejo aqui? Conhecer a loja? R$40. R$40 no varejo. E se você quiser comprar no atacado, eu consigo fazer nesse vestido pra você R$28. Gente, ela é sensacional. Ela é sensacional. R$28 somente, tá? O valor de atacado. Você consegue comprar ele até o tamanho G5. E pode chegar na sua casa, tá? A gente pode enviar pra você. Correio, transportadora, ônibus. Correio. Não tem limite, né? Não. No correio a gente calcula o valor do frete. Sim. Tudo bonitinho. E o cliente paga o seu frete, tá? A gente leva até o ônibus de graça, sem cobrar nada. Acima de R$300, né? Acima de R$300, a gente manda pra você no ônibus. Tá bom? Pode pegar a mercadoria variada, né, Soraya? Pode. A gente faz um bem bolado aí. Pra você com essa coleira que queria comprar na Quartadola e não conseguia comprar, porque eram muitas peças, agora é hora. Porque aqui na Hoje, a gente vai conseguir fazer pra você menos peças com preço de atacado lá da Quartadola. Olha isso, gente. É oportunidade de negócio pra vocês. É isso mesmo. Até pra uso próprio, Soraya. Sim. Sim. Pra uso próprio, tá? E aproveitar agora que tá chegando o Natal, né? As festas de final de ano, a gente precisa, né? Muitas pessoas querem presentear e tudo. Então, aqui é um lugar... Comprar pra família, porque aqui tem de tudo. Sim. Até bolsas. Tá sabendo que aqui na Hoje, a gente tem até bolsas. A gente vai mostrar pra vocês daqui a pouquinho. De tudo isso que a gente mostrou, tem bolsas também, né, Soraya? Tem bolsas também. A partir de R$35, tá? E tem... Ah, tem uma coisa que eu esqueci. Conta. Ah, hoje tem link de pagamento, viu? Olha isso, gente. Pode pagar na sua casa. Que bacana. Então, se você quer comprar no cartão e também não conseguir, agora que eu lembrei, vamos deixar o vídeo meio doido aí, mas dá certo, tem link de pagamento. Então, você também pode comprar e pedir o link e pagar aí na sua casa, dependendo do valor, até em duas ou três meses no cartão. Sensacional, né? Olha, já mostra, pessoal, cada bolsa maravilhosa, gente. É um modelinho mais lindo que eu... Olha isso aqui que chuchua. E ela ainda tem aqui dentro, ó, a alça, tá? Que você também pode usar a alcinha. Oi? Gente, é muito fofinha, muito fofinha. É muito modelo lindo, tá? Lembrando que isso aqui entra como item, tá? Entra sim. Já pode comprar vestido, comprar os modelinhos de blusas, tá? Com as bermudinhas e fazer conjunto aqui, ó. E levar bolsinha junto. Tem bolsinhas com lacinhos ou com fita assim, ó. E você pode usar ela assim. E, ó, vamos olhar o preço dessa, só pra ter ideia. Ó, 50 reais. Então, uma bolsinha dessa aqui, por 50 reais, tem de 35, tem de 40, tem colarzinhos, um mais lindo que o outro. Então, assim, a gente tá tentando melhorar... Tem um pouquinho de tudo, né, Soraya? Tem um pouquinho de tudo. E aqui na Quarta Erola você vai encontrar tudo. Temos muitas variedades e vamos ter muito mais coisas aqui pra mostrar pra vocês. Tá chegando sempre de novidade. Soraya, eu sei que você tá trabalhando até com peças de criança agora. Sim, camisetas masculinas, infantis. E temos camisetas masculinas adulto também. Vamos mostrar, pessoal? Camiseta de regata, 100% algodão. Tamanho, Soraya? Ela vai do 6 ao 14. Do 6 ao 14. É. Gente, tem até regata de adulto. Masculina. Tamanho, Soraya? Ela tem do P ao G. Do G1 ao G3 também nós temos. Sensacional, gente. Precisou de camiseta de manga também, ó. Já dá pro final do ano, ó. Sim, essas camisetas estão com preço bem bacana, tá? As camisetas masculinas, elas estão a partir de 20 reais. Tanto adulto quanto criança. Tá? E no atacado... Esse valor é de varejo, né? De varejo. E no atacado a gente consegue chegar com preço melhor pra você. É só chamar aí, ó. Falar, quero levar tudo no atacado. É, chama a Larissa. Que a Larissa tem uns precinhos maravilhosos. A Larissa faz maravilhas aqui na loja, gente. Ó a camiseta. Ó o tamanho dessa camiseta. Ela é uma plus, Soraya. Ela é uma plus. Ela é um G3. Ela é uma G3, gente, ó. Além de você comprar pra você, você compra pro seu marido, compra pro seu filho, tá? Olha que sensacional. Tem até modelinhos liso. Tem lisa também. Liso estampado. A lisa no 100% algodão e a estampada no poliéster, tá? Mas não é aquele poliéster ruim, tá? Não é fresquinha. Esse fresquinho, não é aquela que fica quente, ó. Não é transparente, tá? É uma peça muito bem feita, é um acabamento muito bem feito. Então, assim, você não vai se arrepender. Isso aí. Soraya, e o pessoal que quer ir pra academia? Eu sei que você também tem alguns modelinhos de academia, né? Então, a gente tem bastante modelo de academia. Tem bermudas. E essas bermudas no plus, eu tenho ela na estampada e na lisa, e a gente tem uma mega, uma mega promoção. Esse modelinho? Esse modelo tie-dye. No atacado, eu vou conseguir fazer esses modelos aqui, estampada e tie-dye, a 15 reais no atacado. Até o G4. Gente, até o plus size, até o plus size G4, que é difícil você achar aqui no braço, tá? E quando você acha, acho que o preço é lá em cima. Lá em cima. É isso aí, pessoal. Muito barato, tá? Calça, Soraya, a partir de quanto? Essas calças são de poliamida. Ela custa 40 reais, mas assim, é poliamida, tá? Aquele tecido com o cabelo. Essa daqui não é transparente de jeito nenhum, ó. Ela é uma peça muito boa. Pode confiar no que eu tô falando, tá, gente? Que eu não engano vocês, o pessoal fala. Eu gosto que a caça não me engana, eu não engano mesmo, ó. Essa peça é muito boa. Gente, geladinha, tá bem grossa, então você vai colocar, não vai ficar transparente. Quanto? A partir de quanto, Soraya? 40 reais. Na atacada, a gente vai estudar um preço bem bacana pra vocês. Esse modelinho aqui que o pessoal ama. Esse modelinho no plus, olha como ele tá fofíssimo, com bolso. Com detalhezinho, pra lacinho. Relaxo na cintura que vocês amam. Ela tá 22 reais no varejo. No atacado, entra em contato. Gente, 22 no varejo. O varejo já tá barato demais. É. Pessoal, calça de academia. Então, Cassia, essas calças estão na promoção. Tanto no atacado como no varejo. Essa com detalhe do lado. A gente vai fazer 15 reais, tá? É só o que tem. Não tem muita peça em estoque. Então, só o que tem, eu vou fazer 15 reais pra vocês. Acabou, acabou. Então, você tem que pedir rapidinho, tá? Corre, corre. Corre pra você não perder nada. E esse modelinho, Soraya, que eu amo? Então, esse modelinho é o mesmo do plus. Ele sendo no tamanho normal do PLG. Tem ele liso e estampado. Tá? Tem uma estampadinha aqui atrás. Tem aqui atrás, né? Tem uma estampadinha. 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 Olha que liso e estampada, tá? Várias estampas. A gente consegue fazer ele no varejo 20 reais. Tá? No atacado, a gente tem um preço melhor. Sensacional, né? Esses modelinhos, Soraya? É uma modinha, né? Esse modelinho é uma das modinhas que a gente tem aqui. Que a gente também tá em promoção. São vários modelos por 25 reais, tá? Então, são várias peças, ó. Vários modelinhos. Também acabou, acabou. Não tem mais. Não vem mais, tá bom? Ó, já chama aí, pede pra lá e manda as fotos pra você, tá? São vários modelos diferenciados. E as cores lindas, lindas, lindas. É sim. O valor é muito barato, né, Soraya? Muito barato. Muito barato. Nós temos também, Cássia, as vestes leg lisa. Que ela também vende muito bem. Ela tem do PLG, tá? O pessoal gosta muito porque tampa o bumbum, né? Na academia. É pra academia. Então, ela analisa. Ela tá com um precinho também espetacular. Ela aqui no varejo é 20 reais. Mas entra em contato no atacado. Atacado melhor ainda. Melhor ainda. E esse modelo? Esse modelo também ele tá 20 reais. Eu também só tenho essas peças que estão aqui, tá? Tá. Então, eu consigo fazer elas a 15 reais. Falou que é do canal da Cássia. Leva 15 reais. Mas também só o que tem aqui. Vindo aqui também fala. Ó, eu vi um vídeo com a Soraya falando. Vai ter um desconto. Isso. No final da sua compra. Você ainda vai ter um desconto. Falando que é do canal, ainda vou te dar um desconto de 3%. Você vindo até aqui a longe, tá? Ela dá mesmo, gente. Ela dá mesmo. E essa calça que eu tô vendo? Tem até calça masculina aqui. Não, menina. Essa calça maravilhosa. Essa calça masculina jogger do P.L.G.G. Ó, com bolsinho, muito boa. Por 38 reais. Barato, mulher. Muito barato. Barato demais. E também tem preço de atacado, tá? Ela também tem preço de atacado. A gente tá falando de varejo aí, né? Isso é varejo. Tá? São várias cores. Esses modelinhos aqui? Então, esses modelinhos são peças que são pra chegar, tá? Ana Ruga. Essa daqui a gente tem, que tá até na Arara de 10 reais. Sim, gente. Muito barato. Muito, muito, muito barato. Então, aqui é hoje, barra quarter dólar. Então, aqui o preço, você não encontra em lugar nenhum. Já chama a Soraya e fala, Soraya, vou querer levar tudo no atacado, tá? É isso aí. Você vai comprar sempre com o melhor preço. É isso aí. Eu percebi que a loja mudou. A loja mudou totalmente, né? Porque onde a Soraya tá, tudo muda, né? Vocês lembram que eu mudei lá com a Arara de 10, agora quem tá lá é a Valéria, viu, gente? Então, eu tô aqui agora, vou passar um tempo aqui com vocês. E a loja tá maravilhosa, bem clara, ampla. Aqui você vem tomar um café com a gente. Com muito desconto. Se diverte, tem desconto. Precisa de mais nada, né? Tem o melhor atendimento, gente. Acho que foi peça aquela loja. Falou onde a loja, onde a sua mulher chega, chega a bondade, chega tudo. Ô, meu Deus. Por quê? Falei de você pra hoje sobre isso. Gente, aqui eu conheço muita gente no Brás, mas igual ela é difícil, viu? É difícil, igual ela é difícil. Vem me conhecer, então. Tem que vir conhecer ela, gente. Mas fala, pessoal, o horário que te encontra aqui, que a loja fica aberta. Então, nós abrimos a loja de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 17h30. Estamos aqui todos os dias. Aos sábados, a gente ainda não está abrindo, mas a partir de dezembro a gente vai começar a abrir todos os sábados. E a gente atende o WhatsApp, mensagem, ligação. Se você quiser ter mais segurança e quiser fazer uma ligação de vídeo, a gente está aqui pra te atender e te mostrar a loja pra você poder ter a certeza, tá bom? A gente está na rua Casimiro de Abreu, número 35, no Brás. Fala, pessoal, a forma de pagamento. Ah, o pagamento aqui ainda é melhor ainda. Dependendo da quantidade que você levar, você consegue parcelar no seu cartão, tá? Nós parcelamos, nós fazemos a melhor, da melhor maneira. Tudo é conversado e tudo a gente dá um jeito. Sim, gente. É que você não vai sair de mão vazia, não. Nunca. Vai sair cheio de mercadoria boa, bonita e barata. É isso. Por quê? Porque eles são fabricantes, então você consegue comprar sempre com o melhor preço. É isso que o pessoal está procurando, né? É isso que o pessoal está procurando. O melhor do braço, o melhor atendimento, tudo, tudo, tudo melhor. É aqui, gente, ó. Hoje barra quarter dollar. Quarter dollar. Vem sacoleira pra cá. Eu sei que você quer. Eu sei que você consegue vir.